E aí galera abençoada, parceiros e parceiras, tô até meio rouco de tantos vacos corintianos quarta-feira, eita! Então galera, no último vídeo eu tava falando sobre a situação, sobre a minha dor de dente que eu senti pra ir no país Ubatuba e voltando também, eu fiz um plano dentário muito bom galera. No final desse vídeo aqui, eu tiro uma print do cartão, e na descrição do vídeo também, vai estar o número, tá bom? A consultora de vendas, o nome dela é Elisângela, beleza? Eu paguei 540, pra mim usar o ano todo, sem carência, ou você paga por mês 45 reais. Beleza? Em 12 vezes. Eu gostei muito desse plano aí, por isso que eu tô passando pra vocês aí, e como eu falei no final do vídeo aí, vai estar o... A print do cartão. Beleza galera? E você trabalhar com dor de dente, ninguém merece, meu. Só eu sei o que eu passei com dor de dente, e quem já passou também, não quer passar novamente. Beleza? Espero ter ajudado muita gente aí, até o próximo vídeo, valeu!